O pequeno Vitor dá um show nos tatames. Com apenas 5 anos, ele já ganhou 5 medalhas e está com a faixa Bordeaux. E é claro que o avô Coruja, o André, estava presente no torneio para conferir tudo de perto. Um orgulho muito grande, primeiramente agradecer a Associação Atlético de Audência, o Ronaldo, que está sempre dedicando aos alunos. Agradecer ao Vitor, que é um orgulho para a gente. Tem 5 anos, já é a 5ª medalha dele, 2ª faixa. Então, a cara de vô contente. Por que você gosta do judô? Porque eu quero aprender muito, aprender como todo mundo, aprender e ficar bom todos os dias. Luma participou recentemente do Campeonato Brasileiro de Judô e estava animada com a programação do festival. Está incentivando todo mundo a fazer judô e aqui eu conheci várias pessoas. Está sendo bem legal, estou divirtindo muito. O festival de judô reúne cerca de 100 atletas. O evento faz parte das comemorações do aniversário da Caldense. Tem, no caso, atletas do clube judô. O clube judô inclui Alcoa, o clube da Alcoa. Tem alunos da Academia Anafar e também alunos do Sensei Rodolfo. Então, é um grande prazer receber aqui no clube, no aniversário do clube, cerca de 100 atletas. Então, para mim, é uma satisfação muito grande. Além dos judocas da Associação Atlética Caldense, o evento conta com alunos de projetos assistenciais, como o clube do judô. O principal objetivo é promover a integração entre os esportistas. A gente tenta interagir com todos os lugares porque a gente já vem com um retrospecto bom com o judô. Já há 35 anos o Sensei Matsu à frente, formando campeões. É muito importante que todas as empresas, as prefeituras em geral, apoiassem os projetos sociais, porque a gente está cuidando do futuro dos nossos filhos, que vão dar continuidade nos projetos que a gente está iniciando agora. Obrigado. 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 Obrigado.